E aí pessoal do canal NETV, beleza? Este aqui é o meu primeiro banco imobiliário que eu comprei com a minha mesada em 1900 e não sei quanto. Custou aqui 256 dinheiros, não sei quanto que valia na época, mas eu lembro que era muito caro e de lá pra cá muitos bancos imobiliários chegaram até mim. Porém tem um que eu sempre quis, mas não existe oficialmente pra vender, que é o Monopoly ou Banco Imobiliário do Harry Potter. Bom, como não tem, vamos fazer o nosso. Será que vai ficar bom? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz e no final eu mostro como é que ficou, beleza? Vem comigo! Pra fazer as pecinhas do tabuleiro, nós utilizamos a massa de biscuit e essas forminhas de silicone aí que foi uma mão na roda. Tá vendo? Como você tira ela dali, ó, fica bem legal, bem feitinho e nós tingimos a massa de cinza para fazer o castelo. Como ele é muito fininho, nós fizemos a base, usamos essa tampinha aí de pirona, de novalgina e depois nós colamos ali com tinta branca mesmo, que é bem forte e ficou bem legal também. O processo de tingimento é bem fácil, então a gente pegou uma tinta ali de tecido, colocou um pouco na massa e a gente vai misturando, misturando, tem que misturar bem até ele atingir aquela homogeneidade de cor, pra não ficar meio manchado nem nada. Depois a gente vai lá na forminha e aplica do jeito que a gente fez com o castelo anteriormente. Bom pessoal, acabei de fazer aqui os castelinhos, aí na hora de fazer a casinha, olha o tamanho da casinha. Não dá, né? Muito grande, então não vou usar. Na época eu tive uma ideia, eu quis comprar esse monópole aqui que era baratinho, um monópole bem pequenininho, tá vendo? E aí ele veio com as casinhas, as casinhas bem pequenininhas, aí dá até pra usar. Só que aí essa cor verde aqui é um verde tão padrão, né? Esse verde e vermelho aqui. Eu não sei se eu deixo verde, se eu pinto de branco pra diferenciar, afinal de contas esse monópole tá todo personalizado, né? As casinhas pra ficar meio padrão fica meio estranho. Aí eu achei aqui, ó, tinta branca para plásticos. Então eu acho que eu vou meter branco nessas casinhas aqui pra diferenciar um pouco. Se vai dar certo, vamos ver, né? Vamos lá, partiu pintura. Ó pessoal, eu pintei, mas eu não gostei do resultado, não ficou do jeito que eu queria. Então eu tô pondo aqui no querosene, não resolveu. Eu tô pondo aqui também no removedor, também não tá tirando não, tá tirando a cor da casinha. Dá uma olhada aqui na cor do removedor. Eu comprei pelo Mercado Livre umas casinhas cinzas, do banco imobiliário mesmo. Olha que casinha mais bacana, ó. E ela vai combinar com a cor do castelo. Agora, onde eu vou guardar as casinhas, as notinhas, dentro da caixinha? Porque ela não tem divisória. Então eu tive a ideia de pegar essa caixinha de ferreiro rochê. Ela é de acrílico, né? Coloquei aqui uma fita, a desídua, pra ela abrir assim. E aí eu vou colocar as notinhas aqui, tá vendo? Mais ou menos assim, desse jeito aqui, ó. Aí eu vou colocar os dinheirinhos aqui, tá vendo? O tabuleiro eu fiz em duas partes, justamente pra poder dobrar e caber dentro da caixa. Na parte da pintura, eu usei um spray comum, um preto fosco, que deu um acabamento bem bacana. Inclusive, do lado que eu ia colar, eu fiz as bordinhas também, pra depois não ficar parecendo cor de madeira, nem nada. Pra colocar o adesivo, eu tirei um pedacinho da parte de cima e fui passando a espátula com o pano, pra não deixar nenhum tipo de bolha, nem nada. Na segunda parte, eu alinhei bem e coloquei e fiz o mesmo processo da parte de cima, unindo as duas partes com o adesivo. Pronto, pessoal. Esse aqui é o resultado final da colagem do tabuleiro, nas madeiras. Então você pode ver que ele dobra. Aí, ó. Eu ia cortar aqui com estilete, pra separar duas partes. Mas eu vou deixar ele assim mesmo, na hora de dobrar, tá vendo aqui, ó. Aí, no dia que ele for estragando, a gente corta aqui e deixa separado. Chegou a hora de aplicar o verniz. O verniz serve pra proteger aqui o tabuleiro, de evitar riscos. Quando você vai andando aqui com o pião, ele vai riscando, porque ele foi impresso ali na gráfica. Então, não tem nenhuma proteção. Então, isso aqui vai ajudar a deixar o tabuleiro mais duradouro. Então, vamos lá. A dica do verniz é você não aplicar muito, pra não ter problema de escorrer o produto. Bom, pessoal. Essa caixa é uma caixa de MDF. Mas ela não tá combinando muito aí com o estilo do Harry Potter, que ele é coisas mais envelhecidas. Então, eu vou usar aqui, ó. O betume da Judeia, da Krylex. E vou usar esse pedacinho de pano pra poder passar e deixar essa caixa com mais cara de antiga. Como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu vou começar aqui pela parte de dentro e depois eu faço pro lado de fora. Pra facilitar a aplicação, eu peguei uma tampinha e derramei o betume nela. Aí você vai, molha um pano, um trapo, uma estopa qualquer e vai passando ali em todas as partes, deixando falhas pra dar aquela impressão de ser uma caixa mais usada, mais velha. Ó, pessoal. Então, por dentro da caixa ficou assim. Eu gostei do resultado. Ficou cara de envelhecido mesmo, com falhas na madeira, tá vendo? Então, ela ficou mais com cara de antiga do que se deixar a caixa simplesmente desse jeito, né? Essa parte deu um trabalhão, porque o adesivo não colava na caixinha. Então, eu fui colando ali, tirando aos poucos, mas no final das contas, o resultado ficou melhor do que eu esperava. E prontinho, pessoal. Está finalizado o Monopoly do Harry Potter. Vou mostrar pra vocês sem muita enrolação e eu curti bastante o resultado final. Afinal de contas, foi a primeira vez que eu fiz um joguinho de tabuleiro aí, mas ficou jóia pra caramba. Bora ver comigo. E esse aqui é o resultado final. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes aqui. Então, essa parte gráfica aqui, eu mandei tudo pra gráfica pra fazer a impressão. Então, ficou muito bonita. Essa aqui, ainda coloquei um verniz. Então, como vocês podem ver, olha aqui o brilho, ó. Ela está muito bonita. Vocês não viram isso aqui ao vivo. Está bacana pra caramba. Aqui, ó. Aqui nós temos as cartinhas. Olha lá, cartinha de títulos, de sorte e revés. Ó, os dinheirinhos com os personagens. Olha que legal. Bacana, né? Aí aqui, ó. Todas as cartinhas aqui. Tem frente e verso. Ó, que legal. Vou pegar essa aqui também, que é diferente. Quer ver? Olha lá. E aí, os dinheirinhos, não. Os dinheirinhos, eles estão... Eles são branco atrás, mas eles são tudo de papel brilhante. Está vendo? Ó, eles brilham. É papel cochê, né? Que fala. Então, eles estão com a impressão muito boa, de um papel muito bom. Aqui estão as 40 casinhas que eu comprei pela internet, na cor cinza. Combinou bem legal com o castelo, que também é uma cor cinza. Temos cinco dadinhos aqui, bem bacanas. Eles são... Eles são meio que transparentes. Está vendo? É translúcido. Olha que legal. Então, a gente só usa dois. A gente escolhe uma cor aí, duas cores e joga. Então, vai ficar todos juntos aqui. Esses são os peões, né? Para você andar nas casinhas. Nada mais, nada menos, é um chapéuzinho seletora lá. Ó, pessoal. Outro detalhe que eu criei aqui foram essas madeirinhas em MDF. Eu pintei aqui na cor da caixinha para combinar. Está vendo? Então, para que servem essas madeirinhas? Serve para quando você colocar o elástico aqui, ó. Eles não amassar as notas. Está vendo? Quando você tem as notinhas só com o elástico, o que acontece? Você vai para o elástico, as notinhas ficam assim, ó. Elas começam a ficar amassadas, amassadas, porque o elástico faz força aqui, né? Depois eu vou colocar um papel aqui também. Justamente para quando derreter o elástico, se derreter, não estragar a nota. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficaram armazenadas as coisas dentro dessa caixa aqui. Então, primeiramente, a gente vê aqui o tabuleiro dobrado. Dentro tem esse papel branco, que é para não grudar, não arranhar na hora de fechar. E esse papel é o que vem aqui atrás. É o adesivo, quando você destaca, sabe? É o liner que o pessoal chama. Embaixo, está as três caixinhas do ferreiro rochê. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Para o elástico não estragar. E eu peguei essa cartolina aqui, vermelha, e coloquei aqui entre o elástico e a notinha. Então, se o elástico derreter, ele vai estragar o papel e não a notinha. Então, a gente vem agora, coloca novamente aqui o tabuleiro. E a gente vai e fecha a embalagem. E aí fica bacaninha desse jeito. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse monopoli do Harry Potter. Eu gostei bastante de fazer. E eu vou criar aqui no canal uma playlist só de banco imobiliário e só de monopoli. Porque eu tenho bastante modelos para mostrar para vocês. E alguns bem curiosos, bem legais. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês em breve. Um abraço a todos e fui! Um abraço a todos e fui!